Boa noite, pessoal. Mais uma live no Chico, especial. O nosso convidado de hoje é Adelson Salles. Vou ter um papo com ele sobre as senzalas emocionais. Vou aguardar, então, a chegada do nosso convidado. Hoje, 21 de outubro. Um grande convidado, né? A gente tem muito para aprender com ele. Adelson Salles. Oi, Vaí. Boa noite, Adelson Salles. Tudo bem? Tudo bem, Vaí? Você está ouvindo bem, Adelson? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Gratidão por você ter aceito o convite, participar da nossa live no Chico. Obrigado. A alegria é minha, viu? Uma honra poder contribuir aqui e conversar um pouquinho. Então, vamos pedir a proteção de Jesus, dos nossos espíritos, protetores, superiores, para a gente dar início, então, a esse bate-papo. Bom, pessoal, eu vou apresentar o Adelson. Adelson, eu vou te pedir, se eu estiver enganado, alguma coisa, por favor, você me corrija, tá? Adelson Salles é natural do Guarujá, São Paulo. Atua no Movimento Espírita como expositor, médium e colaborador da imprensa espírita. Tem 92 livros publicados, psicografados e também de sua autoria. É psicanalista, palestrante, filósofo e poeta. Escreve pela FEB Editora alguns livros editados para jovens e crianças. São eles, alguns, né? Beijinho, beija-flor, Belinha, Largata, Bernadette, A Cura dos Cegos de Jericó, O Espelho dos Sentimentos, Fugindo para Viver, O Maior Brejo do Mundo, Menino Chico, Meu Primeiro Amor, Paulo Estevam para jovens, editor, O Segredo da Onça Pitada, O Mundo Sem Livros, Um por Todos e Todos por Um, Volta às Aulas, dentre outros. Atua na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e na Federação Espírita do Paraná. O reconhecimento do seu trabalho é observado na participação constante nas bienais mais importantes do Brasil, em diversos estados, assim como nas principais feiras dos livros do país. Algumas de suas obras já foram traduzidas para o inglês e o espanhol. Seja bem-vindo, adeus ao trabalho. Obrigado, Ivaí, obrigado. É uma alegria, viu? Uma alegria, é um prazer, né? Agradeço o convite, é uma honra para mim também poder participar aqui desse bate-papo. Então, através de você, eu abraço aí a galera de Bauru, eu já morei em Bauru, né? Já trabalhei com o Richard Simonetti, grande mestre para mim, amigo e mestre. E hoje a gente volta, claro que a gente está indo para vários lugares do planeta, pela tecnologia, mas abraçando especialmente você e os amigos de Bauru. E do nosso centro, Chico Xavier, da nossa UZ aqui de Bauru, né? É uma grande honra ter você aqui com a gente hoje, meu Deus. Opa, eu que agradeço. Bom, Adelson, o nosso tema hoje é essas alas emocionais, tá? Então, eu vou começar te perguntando o seguinte, né? No primeiro texto do Léon Denis, que eu sei que você gosta dele, o Apóstolo do Espiritismo. Ele diz, então, a dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais equivocados, anteriormente adquiridos, e que já não mais servem ao ser, né? Mas antes, eu esqueci, desculpa. A gente queria saber como você chegou no Espiritismo. Olha, eu estou assim, se você puder responder, aí a gente volta aqui no nosso bate-papo. Você me perdoa. Não, de forma alguma, é um prazer. Olha, eu não nasci em lar espírita, né? Então, desde cedo, eu sempre tive um anseio muito grande pelas coisas sagradas, pelo sagrado, pelo divino. Quando um menino, eu cantava a escola que eu estudava, o Lions Club de São Vicente, onde eu fiz o primário, né? Que hoje é o ensino básico. Nos finais de semana, a escola era adaptada para uma igreja. Então, a igreja católica promovia as suas missas no pátio do grupo escolar, onde eu estudava, na minha infância. Eu costumava, sozinho, fora meus pais, que tivessem que eram católicos, apostólicos romanos, mas nem meu pai, nem minha mãe e nem ninguém da minha família participava de nenhum movimento religioso. Mas era estranho que eu, sozinho, né? Eu pedia com minha mãe para ir à missa aos domingos. Então, como a filha é muito simples, a minha roupa de ir para a escola era a melhor roupa que eu tinha. Eu pedia a roupa da escola, tirava o distintivo que, naquela época, era colocar um alfinete, um alfinete de fralda, que hoje existem mais, já são fitas adesivas, né? E eu ia para a missa aos domingos e cantava. Comecei a cantar no coral da igreja. Enfim, sempre buscando esse contato com Deus. Mas no espiritismo mesmo, eu cheguei na doutrina espírita, já com 32 anos, eu tenho uma irmã que conhecia um centro espírita perto da minha casa, naquela época, no Guarujá, que era a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, ali na Rua das Cravinas, 187, no Guarujá. Só que a minha irmã me levou, eu fiquei, ela nunca mais voltou, porque ela não frequentava. E eu me tornando, na verdade, eu me considero ainda um aprendiz de espírita, né? E desde os 32 anos para cá, eu estou com 61 anos, então, 31 anos praticamente, eu nunca imaginei que fosse escrever uma linha para nada, quanto mais 92 livros. E as coisas foram acontecendo dessa forma, sempre me envolvendo cada vez mais. Que legal, que legal. A espiritualidade tem coisas reservadas para a gente que a gente não sabe, né? Aí a gente vai entendendo aí depois o caminho, né? É verdade, é verdade. Ah, isso que é legal. Eu vou repetir, então, tá? Para a gente dar início. Então, conforme o Leão Denis diz, né? A dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais equivocados, anteriormente adquiridos, e que já não mais servam ao ser. Aí eu te pergunto, então, Adelide, quando falamos, então, em senzalas emocionais, nós referimos àquilo que nos aprisiona e que está dentro da gente? Então, eu preciso comentar por que você me pediu um tema e aí eu sugeri senzalas emocionais, né? Eu gosto muito de dizer metaforicamente as coisas para poder falar de assuntos profundos e, ao mesmo tempo, de maneira simples. Então, quando você me pediu a sugestão de um tema que eu sugeri, senzalas emocionais, eu queria trabalhar o assunto, e você captou muito a ideia, que a gente, às vezes, se aprisiona. Então, eu queria, em primeiro lugar, explicar o que é uma senzala. Senzalas eram grandes alojamentos, né? Que foram utilizadas no Brasil do século XVI ao século XIX, aonde colocavam o povo negro, os nossos que vinham da África, para servir como mão de obra aqui no Brasil. Então, eles não gozavam de liberdade, evidentemente, e eles eram confinados nesse grande alojamento. Então, a senzala, ela é sinônimo de dor e sinônimo de aprisionamento. E, quando eu falo de senzalas emocionais, é porque nós nos aprisionamos muitas vezes, justamente indo ao encontro da fala de Leandrini, através das escolhas infelizes que a gente faz, dos sentimentos que nós cultivamos, dos pensamentos que nós alimentamos, e sem que a gente se aperceba, né? O homem não se dá conta, e o escritismo, ele tem como um... Um tempo também que tem a ver com a escravidão... O som está cortando um pouco, será que é? Está cortando. Acho que o seu som está cortando, está bem chegando, eu não sei, mas a esposa falou que está realmente cortando. É aqui ou aí? Aqui está o quê? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Estou bem. É que está chegando cortado o seu som aqui para a gente. É, está cortando, vai um pouquinho e para, está um pouquinho e para, tá? Estranho, estranho isso. Eu vou trocar o meu fórum, vamos ver. De repente, né? E a conexão está boa para mim. Espera aí. Vamos lá, vamos ver se esse aqui vai melhorar, então. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Se estiver cortando, você me avisa. Olha, a menina está dizendo aqui. Eu ouço muito bem, está todo mundo dizendo que está ouvindo bem. É, então vamos ver agora com... Bluetooth, você tem que desativar. Com o som. Deixa eu desativar o meu Bluetooth aqui. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá? Vamos tentar agora. Qualquer coisa você me avisa que eu mudo a minha conexão, tá? Está bem. Vamos lá. A gente aí pode contribuir dizendo se estão me ouvindo bem, por favor. É, pessoal, por favor, se você puder ajudar a gente aqui. Então, o que acontece? A ideia de senzala é de um grande alojamento onde nós ficamos aprisionados. No caso das senzalas emocionais, somos nós que cultivamos as prisões mentais nas quais nos acolhemos, de acordo com o sentimento, com os pensamentos que nós vamos alimentando. E aí, a gente se depara hoje com a realidade de tantos conflitos na nossa sociedade, nesses tempos modernos, em que as pessoas acabam realmente aprisionadas. Eu falava há pouco, e quando você me falou do som, eu perdi o raciocínio, mas consegui voltar para ele agora. Olha, o Gilvando está dizendo que o som está muito bom, né? Tá bom. Eu acho que era aquele fone, porque agora não cortou mais também. Ok. Então, o Espiritismo chega para nós, no século XIX, no século XVIII, como uma grande proposta de alforria. Por quê? Porque ele encerra o período em que nós nos sentíamos culpados, que é a proposta de certas teologias, que eu chamo também de teologias escravocratas. Por que teologias escravocratas? Porque são teologias que dão para o homem a ideia de que ele já nasce culpado, é o tal do pecado original. Então, a gente nasce já carregando uma culpa, e a culpa é um instrumento de dominação psicológica. E aí, o Espiritismo vem com Allan Kardec, 18 de abril de 1858, para dizer para mim e para você, 1857, melhor dizendo, para mim e para você, que não existem mais culpados, mas nós somos responsáveis. Então, é uma diferença muito grande em ter culpa e ser responsável. A partir do momento que você sabe que a responsabilidade da tua vida está nas tuas escolhas e naquilo que você cultiva, as coisas mudam de figura. Porém, embora existam muitas pessoas que ainda hoje optem por essa condição de se sentirem culpados. E é evidente que muita gente ainda se encontra, de certa forma, escravizada, ou seja, vivendo dentro de uma senzala. Uma senzala emocional, escravizado a pensamentos, escravizado a conceitos, a preconceitos. E isso é danoso para que você possa exercer a tua vida, o teu livre-arbítrio, de maneira responsável, a fim de trilhar os caminhos que a tua natureza te pede e que vão te trazer os ensinamentos com escolhas certas ou equivocadas, com tombos ou com a possibilidade de caminhar de maneira segura. É o que vai te garantir aprendizado. Mas nós transitamos durante muitos séculos dentro desses conceitos que nos escravizam. O conceito de culpa, o conceito de que Deus é um Deus punitivo, tudo isso vai mexendo com o nosso psiquismo e a mente humana apresenta, evidentemente, limitações. Então, eu tenho pessoas que eu cuido como psicanalista que não tomam decisão na vida sem ouvir o cartomante, a cartomante ou aquele que joga buses, ou seja, eu estou terceirizando as minhas decisões. É um tipo de escravidão também ao qual eu me submeto voluntariamente. Mas León Denis, na maioria das suas obras, traz essa ideia como base do seu raciocínio de que nós experimentamos dores morais, fazemos escolhas que, na maioria das vezes, tem a ver com a falta de compreensão real de quem efetivamente nós somos e daquilo que é a vida e daquilo que a vida pode nos oferecer. Adeus, Som, já que você está na questão do pecado original, eu tinha separado aqui uma questão, vou passar ela para você. O pecado original é o que chamamos de primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Todos nós somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus. E isso é o que algumas religiões querem que nós acreditamos. Mas nós espíritas sabemos que Adão e Eva não existiram e que isso simboliza o degredo dos espíritos de capela. Então é aí, você já falou alguma coisa, mas eu vou te perguntar para a gente estar reforçando. E se tratando do pecado original, da culpa, do medo, como fazer para se libertar dessas pensá-las que essas religiões nos impulsaram? Então a questão de você... Em primeiro lugar, é importante a gente frisar que tudo que consta nas escrituras sagradas, no livro como a Gênese, o Êxodo, toda aquela linguagem é uma linguagem metafórica. Então é um texto cheio de símbolos. E evidentemente, quando se fala de Adão e Eva, não se fala especificamente de um homem, especificamente de uma mulher. Os estudos nos revelam e nos indicam que se trata de uma raça, a raça adâmica, a primeira raça humana que habitou o globo terrestre, enfim. Mas a ideia do pecado original, eu dizia há pouco, que nada mais poderoso para manipular o ser humano do que a culpa. Então, por exemplo, trazendo mais para pertinho de nós, o relacionamento de um casal. Quando há o equívoco de um ou outro lado, evidentemente que se não houver uma conexão saudável, um relacionamento saudável, mesmo depois de um trauma, como a traição, por exemplo, uma das partes, a parte que foi enganada, de certa forma ferida, magoada, sempre acaba manifestando um orgulho e um desejo de dominar emocionalmente a situação, porque é aquele que erra carregando o sentimento de culpa, ele acaba se diminuindo, se apequenando dentro da relação. Você veja que a Igreja Católica, eu fiz uma live ontem, eu comentava a respeito da questão do confessionário, por exemplo. Então, o que é o confessionário? O confessionário é aquele momento em que, supostamente, você vai encontrar o representante de Deus na Terra, que é o padre ali, que recebeu a autóloga do Papa como representante da Igreja. Então, ele tem o poder, através da minha confissão, de me condenar a pedir para que eu reze Pai Nosso, Ave Maria, e cumpra ali aquele ritual que vai me absorver do erro, do pecado que, supostamente, eu tenha cometido. E esse termo da confissão, que a gente pensa, do confessionário, isso pode ser levado e entendido de uma maneira mais profunda, dentro daquilo que o Espiritismo propõe, porque o nosso confessionário, na verdade, é a nossa consciência. A maneira como eu vou lidar com as coisas, com os equívocos, com os enganos que eu cometi, como eu vou administrar a culpa que eu sinto por ter lesado emocionalmente alguém, por ter causado dor, tudo isso vai depender da forma como eu entendo a vida, como eu encaro a minha relação com o divino. Então, tem gente que passa o resto da vida rastejando mesmo, sentindo-se culpada, porque tem aqueles que dizem assim, e vai ir, olha, muda o teu comportamento. Aí vem com aquela palavra macia, doce, te aconselhando a mudar o comportamento. Aí você muda. Depois que você mudou, e em mudando você cresce, aquele que te apontava o dedo e pediu para você mudar, observa que você mudou e cresceu, e diz assim, nossa, você mudou, mas não esquece, você já fez isso, fez isso, fez aquilo. Ou seja, existe sempre o desejo de algumas pessoas de manipular o outro dentro da relação, seja ela qual for. Essa é a relação micro, as nossas relações, relação afetiva, relação em família. Mas na relação macro, as grandes, as teologias dominantes, vamos dizer assim, hoje no catolicismo, no protestantismo, ainda se usa muito essa ideia, e a maioria das pessoas acreditam, de que Deus é um Deus tirânico, é um Deus que castiga e que fica aí acompanhando todos os nossos equívocos para, no momento certo, nos trazer um castigo. Eu venho dizendo, sabe, Ivaí, que nós carregamos um deusinho com de minúsculo dentro do nosso coração. Esse deusinho que a gente gosta muito de aplicar na vida dos outros e nos erros que os outros cometem. A gente aplica nos outros, mas não aplica nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala. Então, o conceito de Deus para a maioria dos seres humanos ainda está muito longe daquilo que o Espiritismo apresenta, que o próprio Jesus apresentou, afirmando, meu pai é amoroso, meu pai é um Deus justo e bom. Então, as pessoas ainda transitam nessa faixa do entendimento de um Deus semelhante aos sentimentos humanos, um Deus desvingativo, um Deus humanizado. Ele vai te castigar porque você me traiu. Ele vai te castigar porque você me enganou. Então, eu uso como medida da minha vingança belada esse Deus que eu evoco para castigar você, porque, em alguma maneira, ou em alguma medida, você me prejudicou. Meu Deus, o medo anda junto com a culpa aí, no caso. Então, eu vou te aprisionar pelo medo e talvez pela culpa, né? Ou a culpa, como você falou, com certeza. Mas o medo também, ele consegue manipular as pessoas, entrar dentro da mente das pessoas e, através do medo, ele controla. Sem dúvida. Eu tenho medo de fazer isso porque Deus vai me castigar, né? Mas veja que é um processo tão estrutural. A gente fala de racismo estrutural, de homofobia estruturalizada na nossa sociedade e é uma grande realidade. Ainda agora há pouco, eu estava vendo na internet que tem uma loja famosa, uma marca famosa, que tinha um alarme, me parece, no sul do país, para sinalizar quando entrassem pessoas negras. E essa ignorância estrutural com relação a Deus, eu posso te dar um exemplo falando do meu pai e da minha mãe. Então, veja, quando eu cometi alguma... aprontava alguma coisa na minha infância, a minha casa, ela tinha quintal assim que rodeava a casa. Então, eu aprontava e corria. Aí minha mãe vinha de um lado, meu pai vinha do outro. E não escapava, né? É, não escapava e a minha bunda ficava ardendo depois. E o meu pai dizia assim, olha a pedagogia educativa do medo, indo ao encontro do que você está falando. E da culpa, né? Menino, se você fizer isso de novo, Deus vai te castigar. Não foram poucas as vezes que a minha mãe e o meu pai me disseram que Deus me castigaria por eu ter cometido um erro. Então, eu decidi, na infância, não ter muito contato com Deus, sabe, Ivaí? Por quê? Meu pai e minha mãe, quando me pegavam a palmada na bunda, já me deixavam com dificuldades para sentar. Quando criança, eu imaginava o tamanho da mão de Deus na minha bunda. Certamente, eu não sentaria o resto da vida. Coisas da cabeça de um menino. Mas que dentro do meu psiquismo, o meu pai e a minha mãe foram introjetando a visão de que Deus me castigaria. E foi com esse conceito de Deus que eu cresci. E muita gente cresceu também com esse conceito. Ou seja, meu pai e minha mãe se utilizavam da pedagogia de Moisés. Mesmo que, sem saber, eles se utilizavam da pedagogia de que Deus castiga. Então, quantos meninos e meninas, hoje talvez nem tantos, mas na minha época, sim, não ouviram a seguinte mensagem e introjetaram. Deus castiga se você fizer isso. Então, Deus era alguém com quem eu não queria ter relação. É, e o engraçado, né, Deus? Que é assim. Ele fala... Isso já vem de muito tempo, né? E hoje a gente não tem... Os Espíritos nos falam, né? Que só quem vê e compreende Deus são os Espíritos puros, elevados, né? E eles já tinham um Deus formado, né? Um Deus castigado. Ou você fazia uma coisa certa, ou você anda direito, ou você é castigado. E é complicado. E aí você tinha que andar sempre, realmente, pisando em ovos, né? Porque... Pô, eu vou ser castigado. Tudo eu vou ser castigado. E a gente... E nós crescemos assim, né, cara? Eu também, de família católica. Então era... E depois evangélica. E pior ainda. Porque aí... Deus me livre. E aí nós somos... Os Espíritos são assim os... Né, os... E aí tem os... Pelo amor de Deus, né, cara? E aí é complicado. Então a gente vive tendo que pisar em ovos, né? O Deus que nós... Que os homens entendem. Que o católico entende. Que o Espírita também, né? Porque ser espírita não é ter salvo conduto e compreensão sobre tudo. Porque nós trazemos muito nas nossas práticas conceitos que ainda vigem na igreja católica, na igreja protestante. Ou seja, também temos muita gente preconceituosa. Ser espírita não é um atestado de interpretação nem de evolução. Eu creio que é uma proposta redentora. Mas que nós ainda estamos muito longe de compreender. O Deus que o homem compreende. O Deus que o homem compreende. É um Deus que atende as nossas necessidades humanas. Nós não temos olhos de ver ainda a dimensão e a grandeza da compaixão de Deus, por exemplo. Da misericórdia divina. De tudo que atinge, né? Um dia quando amanhece, ele é pleno de compaixão, de misericórdia. Ele é te dando uma oportunidade de começar. De escrever uma nova, né? E nós ainda nos detemos muito no estreito da compreensão de que nós precisamos ter as nossas exigências atendidas. Eu não digo assim, Deus vai te castigar. Mas eu olho e penso, olha, ele errou. Então, se prepare, porque ele vai responder de acordo com a lei de ação e reação. Existe até um certo comprazimento por parte de algumas pessoas quando observam que alguém caiu ou quando alguém passa por algum problema. Ou seja, nós ainda estamos nos alfabetizando espiritualmente com relação à compreensão das coisas divinas, né? Estamos aí engatinhando na questão ainda religiosa, de conhecimento, talvez, né? É verdade, velho. Ninguém tem esse conhecimento ainda, né, Adêncio? Acho que nesse plano que a gente está, nesse plano de provas e expiações, onde a Terra se encontra hoje, não tem esse... Temos, assim, claro, espíritos evoluídos que vieram, né? Que vieram e é tão, assim, evidente que eles são espíritos superiores, que a gente está em um nível tão baixo de evolução que eles se acendem, né? Eles ficam muito, assim... Inclusive, como Chico, como Madre Tereza, que você fala... Eles se destacam muito no nosso meio aqui, né? Sim, sim. Tem duas perguntas aqui, vai... Não sei se você vai aproveitar. Tem uma colocação da Joana aqui. Eu vou te pedir só um minuto, porque eu não estou conseguindo ver. Por isso que eu estou me sentindo aqui. Não está passando as minhas perguntas aqui. Se você puder... Claro, claro. A Joana está colocando assim, vai... Como poderíamos explicar Deus como criador da vida, dos espíritos, e não esse Deus punitivista, que muitas instituições religiosas ainda ensinam. Posso comentar, Ivo aí? Com vontade, Adilson. Você é? Joana, a grande questão não são as religiões. A grande questão são os religiosos. Então, esse Deus que você vê na boca dos religiosos é um Deus interpretado por homens. Como os homens são imperfeitos, eles procuram, muitas vezes, apresentaram Deus consoante os conceitos éticos morais limitados que eles têm. Então, é claro que, como eu me compraso, tem cristão que acha que tem que armar a população, tem cristão que defende pena de morte, tem pessoas que se dizem cristãs. Mas, na essência da mensagem de Jesus, você não vai encontrar a exaltação à violência, a exaltação ao preconceito. Então, são religiosos. O problema, Joana, não é Jesus. O problema é a galera fake que segue ele. E que se apropria da fala de Jesus, interpreta, para obter, muitas vezes, a evidência social, o estado social. E isso são os falsos profetas de que o evangelho trata. E aí, a gente precisa estar atento. Não confunda o espiritismo com os espíritas. Não confunda o catolicismo com os... Não confunda o protestantismo com os protestantes. A gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Caso contrário, amanhã você começa a participar de uma casa espírita, e você vai encontrar criaturas imperfeitas, como eu e você, e você vai dizer assim, eu não quero mais seguir no espiritismo. O problema não é o espiritismo. O problema são os homens e a interpretação. A Joana está dizendo aqui... A Joana, de novo, a Joana não dá nada para perguntar, hein, Vair? É, a Joana está participando aí. Porque o que eu vejo é essa contratação. Pregar o amor e entender a lei de liberdade que está no evangelho das consciências, do processo educativo da humanidade. Joana, a tua pergunta é muito boa como a primeira. A gente te agradece. Tenho certeza que o Ivaí te agradece, e eu também. E eu vou comentar novamente para você, Joana, que a questão é a condição humana. É o homem que interpreta Deus. Você pega o Novo Testamento e você vai observar que dentro do segmento dos cristãos, você vai encontrar várias denominações. Então, você vai encontrar os petencostais, os neospetencostais, dentro do protestantismo. Você vai encontrar os carismáticos, dentro do movimento católico. Dentro do movimento espírita, você também encontra pessoas que se dizem espíritas vanguardistas, espíritas isso. Enfim, são as criaturas que fazem a interpretação da mensagem e aplicam a mensagem na sociedade, sobre o seu olhar, às vezes milpe, sobre a compreensão que elas têm da vida. Então, o melhor é você ir na fonte. Quem é a fonte? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o melhor modelo e guia para a humanidade? Está lá a resposta bem curtinha. Vede Jesus. Vai aí, fica à vontade, querido. Adelson, eu queria cumprimentar assim, que após a passagem de Jesus pela Terra, aqueles que se identificaram com Jesus, com o Mestre, eram chamados de seguidores do caminho. Até que Lucas, o médico que depois se tornou evangelista, mudou para cristão. Então, se você vê que todos que acreditam em Jesus, a partir do momento que eram seguidores do caminho, e Lucas muda para cristãos, e passam, acreditam e seguem em Jesus. Por que tanta rivalidade dentro mesmo do cristianismo, dos cristãos? Se você perguntar para um evangelho, ele vai falar, eu acredito em Jesus. Se você pergunta para o católico, eu acredito em Jesus, para o Espírito da vida em Jesus. Mas é essa divisão, essa coisa é interesse? Eu não vejo como interesse, sabe, Ivair? Eu vejo como interpretação mesmo própria das pessoas. Nós interpretamos a mensagem de acordo com o nosso estágio, com a nossa capacidade evolutiva de compreender. Então, existem pessoas que ainda têm interpretações variadas, e o discurso delas acaba arrebanhando seguidores que se identificam com aquela mensagem. Eu não vou sair do assunto, mas olha o que está acontecendo no Brasil. Existem pessoas que se identificam com determinado discurso, e continuam identificadas. Então, é o direito de cada um. E dentro do movimento... Dentro do movimento cristão, digamos assim, várias denominações surgiram, ou seja, várias interpretações surgiram. E são essas interpretações que acabam seccionando, vamos dizer assim, o movimento cristão de uma maneira geral. Então, você tem a Igreja Ortodoxa, você tem a Igreja Católica, você tem o Protestantismo, você tem o movimento espírita, todos se autodenominam cristãos. Aí você vai conhecer a fundo a Igreja Ortodoxa, você vai encontrar um monte de gente preconceituosa lá. Você vai no Catolicismo, tem um monte de gente preconceituosa. Você vai no Espiritismo, tem um monte de gente preconceituosa. Você vai no Protestantismo, também tem um monte de gente preconceituosa. Agora, eu queria ressaltar algo muito importante para a Joana, que fez a pergunta antes, que me ocorreu agora isso, para você, Ivaí, para todos que estão aqui conosco essa noite. Quem matou Jesus, quem tramou contra Jesus, não foi a sociedade civil, foram os religiosos. Então, aqueles... Os fariseus, aqueles que usavam roupas para expressar uma religiosidade através de uma manifestação exterior, aqueles que, quando iam jogar uma oferta de moedas no gasofiláceo, o que é o gasofiláceo? O gasofiláceo é um vaso grande que tem a boquinha estreita. Então, quando vocês jogam várias moedas, que elas caem, elas fazem um barulho muito grande. Os fariseus gostavam de jogar muitas moedas para fazer muito barulho e para chamar atenção. Olha como eu sou bondoso quantas moedas eu estou jogando. Então, esses ditos religiosos que tramaram, que assassinaram Jesus. Jesus foi assassinado. Foi crucificado como um revolucionário, como alguém que trabalhava contra a ordem comum. Qual era a ordem comum? Era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei que vigia na época. De repente, chegou um lunático que diz que é filho do homem e diz assim, olha, é preciso perdoar setenta vezes, sete vezes, é preciso amar o teu inimigo, é preciso aquele que quer caminhar contigo mil passos, você caminha com ele dois mil passos. Se ele te pedir a capa, tu dá também a túnica. Ou seja, era um comportamento, para a época, um comportamento absurdo. Como é absurdo hoje. As pessoas não compreendem. Então, Jesus andava certamente com, se ele estivesse na terra hoje, ele andaria nos guetos, ele ia na Cracolândia, ele ia andar com aqueles que são tidos como diferentes, com o gay, com a lésbica, com o trans, com o viciado em crack. Era com essas pessoas que ele ia andar. Ele não ia para a igreja católica. Ele não ia para o centro espírita, ele não ia para a igreja católica, ele não ia para o templo protestante. Porque nós, na atualidade, dentro desses templos, não posso generalizar, evidentemente, não faria isso, porque eu não estou sofrendo de nenhum problema de deficiência mental. Mas, uma parte das pessoas que estão dentro do templo, tem a opção e a compreensão de que são eleitos e que são diferentes. Quando a gente não aceita a diversidade da vida, quando a gente se coloca numa posição que confronta claramente a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor incondicional às pessoas, sejam como elas forem, a gente vai contra a ideia original do evangelho, que é a ideia do amar ao próximo com a si mesmo. Isso é fundamental para a gente compreender o porquê existe essa cisão, essa ruptura dentro das religiões instituídas, que cada um interprete a sua maneira. Mas a lei de amor é uma só e pede para que a gente aceite as pessoas como elas são. Mas a gente ainda está longe de uma compreensão mais dentro do movimento cristão, ecumênica. a gente pode entender que o cristianismo primitivo em sua pureza, hoje não, hoje não existe ele, puro, puro não. Nós não conseguimos ainda essa pureza. Foi deturpado ao longo do tempo. agora, Ivaíra, a gente podia citar aqui, nós sabemos que mesmo lá na época dos homens do caminho, lá no princípio, havia a mensagem cristã pura, através daqueles que tinham contato com Jesus, que conviveram com ele. Mas mesmo assim, Pedro era um conflitado, era um tosco, um cara grosso. nenhum filme gozava de uma condição evolutiva superior à minha e à sua. A questão é que eles, ao longo da vida, depois se dedicaram na divulgação do evangelho. Mas é importante a gente ressaltar que eles eram homens comuns, como eu, como você. E a gente podia citar hoje, portanto, eles eram homens com defeitos. Quem eu observo hoje, se você me permite, vai dentro da minha ótica, que também é limitada, citar uma pessoa aqui hoje, tem um comportamento assim, digamos, que se aproxima da mensagem dos homens do caminho. É o padre Júlio Nancelote. O padre Júlio Nancelote é um religioso que caminha ali na Cracolândia, naquela região de São Paulo. Quem conhece sabe, aquilo ali é um brau na terra. É um brau diante dos teus olhos. Se você não conhece, nunca passou, eu já passei, já vi, o quanto é doloroso olhar para aquela situação. e ele está ali ao lado justamente de quem Jesus estaria se estivesse aqui hoje. O padre Júlio Nancelote não tem defeitos? Claro que tem. A gente não pode querer santificar seres humanos, espíritos encarnados aqui, nesse processo evolutivo. Todos nós estamos na condição de aprendiz, mas alguns, como disse o Ivarí no começo da nossa fala aqui, acabam se destacando por se entregarem realmente à pureza da mensagem. Adelson, assim, da mesma forma que carregamos dentro de nós essas alas emocionais, esses conflitos todos, essa presença do medo, da culpa, da dor, essa coisa inconsciente que a gente traz, desde a gente, você já ensinou para a gente e explicou, a gente pode também trazer boas emoções, mudando, modificando, através dessa reforma, dessa questão da mudança, de entender, como é que a gente consegue falar, pô, eu preciso parar de ir por esse caminho para poder ir por esse, para a gente atrair essas boas emoções, então, porque nós somos capazes. Sim, sem dúvida, Ivarí, é sempre uma questão de busca nossa, por cultivar sentimentos mais libertadores, digamos assim, a gente está falando sobre senzalas emocionais, a gente pode usar um outro termo, para fazer uma metáfora, nós precisamos promover a nossa alforria. Agora, a nossa alforria, a nossa libertação, ela se dá, em primeiro lugar, pela alforria de si mesmo, todos nós estamos na condição de criaturas que erram, que erram muito, que já se equivocaram em muitas situações, e é claro que a gente tem responsabilidade sobre o mal ou sobre o equívoco que a gente acabou levando, infelicitando um outro que conviveu conosco, ou que partilhou conosco as experiências dessa existência. Agora, é preciso alforriar-se e entender que você não é o erro que você cometeu. Você teve uma atitude inerente à tua condição e entendimento daquele momento. Pode ter sido uma atitude infeliz, uma atitude equivocada, mas você não é o seu erro. Então, a gente precisa trabalhar em nós esse processo da autolibertação, da alforria de si mesmo, começando pelo perdão, pelo entendimento de que, caramba, como me dói lembrar daquilo que eu fiz. Mas é importante que você não fique prisioneiro daquele equívoco, daquele engano cometido e entendendo com muita clareza que faz parte do processo de quem está aqui na Terra cair, tomar um tombo, uma queda, mas não faz parte do processo de quem quer crescer permanecer caído. é importante. Oi, querido. Diga aí. É a questão assim, por exemplo, nós somos espíritos imortais, isso aí já, acho que não tem mais dúvida em relação a isso. Eu acho que um pouco de problema do ser humano é querer assim, e entra nesse conflito de querer evoluir assim, muito assim, numa vida. Calma, errar faz parte, você, tudo bem que eu sou espírita, mas se eu perder não é legal, mas se eu perder a cabeça ali um momento com alguém, claro, num momento ali depois eu vou me falar, pô, não deveria ter feito, vou me corrigir, mas são ensinamentos, né? É um processo, é uma coisa que leva tempo e acho que acredito até que Jesus para chegar na condição do Espírito Crístico, a gente não sabe onde foi que ele evoluiu, mas a gente com certeza sabe que ele também passou por um processo de evolução, então é isso, talvez a questão da gente falar, pô, legal, eu sou ser humano, então eu vou errar mesmo, né? E eu vou aprender e isso que vai, isso que vai fazer eu evoluir, né? E acho que a gente tira um pouco essa responsabilidade, ou não? É, Ivair, eu venho falando isso, quem me ouve, né? Já está cansado de escutar eu falar a mesma coisa, mas eu tenho que falar esse mesmo assunto. A tal da reforma íntima não pode ser uma tortura íntima, então quando você quer se afastar da sua essência como ser humano para representar um personagem supostamente evoluído e muita gente comete esse engano, né? Nós entramos dentro da casa espírita e a impressão que você tem é que todas as pessoas ali são pessoas que já gozam de uma condição diferenciada e não é assim. Nós adentramos uma casa, uma instituição e precisamos ter em mente que nós estamos adentrando uma escola mesmo, um hospital, uma oficina. Se nós não temos um problema de enfermidade física, nós temos uma enfermidade moral, uma limitação de compreensão da vida. Então é preciso deixar essa caminhada mais leve, entendendo que a natureza não dá saltos exponenciais num processo evolutivo absurdo. Nós precisamos entender que nós somos humanos, dentro da nossa humanidade, a gente já recebe a mensagem que o Espiritismo nos traz de que nós devemos progredir. Então, ótimo, entendemos essa mensagem, precisamos progredir. Mas muita gente quer viver de uma forma e dentro de um processo de manifestação que não tem nada a ver com a sua humanidade, quer fazer algo que Deus ainda não está esperando que você faça, mas você acha que pode fazer. Então a gente comete muitas vezes uma violência contra a nossa própria natureza quando eu tento ser aquilo aos olhos da sociedade que efetivamente eu não sou. Eu represento um papel, um personagem e aí é claro que eu carrego os meus conflitos, as minhas dores, as minhas neuroses e isso vai me asfixiando porque eu não sou aquilo que eu mostro para os outros. E é claro que em algum momento essa fatura ela chega. Chega e a queda é grande, a gente acaba experimentando processos depressivos. então por exemplo eu fui fazer uma palestra uma vez no interior de Pernambuco a cidade chamada perto de Gravatá quem não conhece Gravatá é uma cidade fria em Pernambuco fica no alto na cena. Perto de Gravatá tem uma cidade chamada Xangrande Xangrande fui fazer uma palestra lá quando eu terminei a palestra um homem veio na minha direção pedindo para que eu autografasse um livro para ele e ele pediu para me abraçar aí eu pois não abracei ele e ele chorou chorou e me disse assim você tirou uma tonelada aqui das minhas costas você sabe seu Adilson eu fui casado 10 anos para agradar a minha família para agradar a sociedade mas eu sou homossexual então teve um dia que eu sofri tanto entrei em processo depressivo e chamei a minha esposa e falei para ela eu não sou isso que eu estou representando para você e o seu discurso hoje de acolhimento a sua fala na sua palestra aí nesse mesmo momento vem outro homem na minha direção e ele fala assim que esse aqui é meu esposo meu marido eu vivo com ele nós temos filhos temos uma família feliz os nossos filhos estão muito bem aí o marido dele veio e também pediu para me abraçar aí eu abracei o marido dele aí eles pediram para tirar uma foto comigo Ivaí aí um deitou a cabeça aqui o outro deitou a cabeça aqui eu abracei os dois e nós tiramos uma foto o que eu estou querendo dizer com isso trazendo esse exemplo prático do que eu vivi que às vezes as pessoas querem viver modelos comportamentais que não refletem na realidade quem elas são não apenas no contexto da homoafetividade nos mais variados contextos em todas as instâncias que o homem atua a gente encontra pessoas infelizes pessoas que tem dificuldade em lidar com quem você é então existem coisas que nos afrontam que para um pode ser normal mas para você pode ser realmente uma verdadeira violência então vamos procurar o nosso crescimento a nossa evolução entendendo que existem passos que a gente precisa dar gradativos não se preocupe se porventura amanhã você se equivocar você não é o seu erro você é um aprendiz muito bonito eu acho assim o tal do preconceito as pessoas muito presas a isso ainda muitos não se libertaram apesar de a gente já estar bem assim tem pessoas que sofrem muito tem pessoas que entram como você falou em depressão por medo de assumir pela família ou teve que às vezes nem pela esposa mas pelo pai pela mãe pelo irmão dos irmãos ou se casa pela esposa ou a esposa pelo marido hoje parece que a coisa está um pouco aberta mas como sofrem essas pessoas eu acho assim quando o ser humano se conscientizar de que o que Jesus pediu para nós sermos bons bons é sentido ser bons na medida da nossa evolução aqui o que você pode fazer pelo seu próximo ama a Deus sobre todas as coisas ama o próximo como a ti mesmo independente do que os outros agora procura se libertar dessas senzalas é isso senão a pessoa fica como perde uma encarnação a grande questão nós nos violentamos muitas vezes porque a gente procura viver dentro de um contexto que é absolutamente hipócrita um contexto de hipocrisia então eu preciso estar dentro de um padrão para a sociedade que é um padrão tido como normal mesmo que esse normal seja um padrão que me cause depressão mesmo que eu sofra de fobias e neuroses então consumindo dentro do shopping então existem modelos estereotipados em que a maioria dos seres humanos procura conviver e aí a gente não vai falar nem de senzala emocional a gente vai falar de curral emocional mesmo em que as pessoas se permitem ficar presas dentro de um processo que elas entendem como um processo normal mas que não conseguem lidar com seus conflitos então a gente não fala apenas com relação às questões da homoafetividade não é apenas essas questões não é a orientação a condição sexual a cor da pele que define o caráter de ninguém o que vai definir o nosso caráter é bem o que a gente faz mesmo dentro da vida das pessoas com quem a gente convive ou não e aí a gente tem que entender que é um processo nosso é um processo muito particular não dá para terceirizar o meu encontro com Deus não dá para terceirizar a minha o meu gesto amoroso não dá para pedir para ninguém vai na igreja ou no centro espírita faz uma prece por mim essas coisas elas não se terceirizam ou nós vivemos a nossa própria experiência o nosso contato a nossa comunhão consagrado com o divino ou a gente não tem como ter de fato um discurso ou um lugar de fala da sua experiência própria seja ela uma experiência obtida através das dores através de escolhas que não foram muito legais ou seja por um caminho mesmo em que você escolheu trabalhar e se dedicar para as pessoas é muito importante que a gente possa pensar nessa mensagem de amar o próximo ninguém ama o próximo sem amar a si mesmo em primeiro lugar não é um processo de egoísmo é um processo de entender que se você não valoriza a sua vida você não vai valorizar a vida de ninguém então Deus a grande maioria desses pesos dessas coisas a gente já falou que a questão do pecado original tem essa questão religiosa que a gente já traz todo esse peso disso a gente precisa se libertar disso já estamos em 2021 tem que acabar com essa coisa tem também a culpa da sociedade a própria sociedade impõe essa questão esse peso essa cobrança e aí a pessoa se ela não tem uma estrutura se ela não tem ela acaba se recolhendo ela acaba sentindo o peso dessa cobrança dessa a sociedade tem que ser machista e acabou e você independente de você nascer homem vai ter que ser essa coisa da cobrança que a sociedade impõe então além da parte religiosa temos também a cobrança da sociedade e aí como a gente se liberta disso veja você encontra hoje nas redes sociais e infelizmente acaba lendo as notícias de que uma pessoa foi perseguida virtualmente na internet e depois acabou se suicidando então nós tivemos recentemente o caso de um adolescente que beijou um outro garoto e que depois ele foi massacrado nas redes sociais porque o resto todo mundo é puro ninguém tem conflito sexual ninguém tem conflito nenhum todo mundo é santo então às vezes eu coloco a capa de religioso para esconder os meus conflitos eu coloco a capa de religioso para me maquiar para parecer normal e quem é que disse que religiosos são normais quando eu condeno eu já disse agora há pouco que foram os religiosos que mataram que crucificaram que tramaram contra Jesus foram os religiosos que crucificaram Jesus então hoje a gente tem algumas supostas verdades morais em que as pessoas acabam querendo enquadrar todo mundo através das redes sociais está muito fácil eu me escondo do personagem e fico jogando pedra nos outros e como nós temos pessoas que sofrem verdadeiros conflitos porque a grande dificuldade às vezes por exemplo de uma pessoa ou uma afetiva a questão dela não é com a sociedade a questão dela às vezes é com ela mesma diante de uma condenação geral ela tem dificuldades em lidar com aquilo que ela é em essência na vida atual ninguém é gay quem está vivenciando essa experiência está gay é diferente ninguém é ninguém é criminoso está criminoso nesse momento porque cometeu um crime ninguém é é fadado ao mal está praticando o mal nesse momento por uma questão então as nossas experiências elas são experiências transitórias porque nós somos transitórios aqui na terra enquanto espíritos vivendo uma experiência humana e é claro que numa humanidade em que as pessoas querem enquadrar os outros dentro dos seus conceitos daquilo que elas acham que são as verdades que expressam uma certa normalidade comportamental quem não se encaixa na minha compreensão de normalidade eu acabo execrando eu acabo condenando eu acabo jogando pedras isso é absurdamente terrível mas como tem gente frágil e vai psiquicamente frágil as pessoas são atingidas e se deixam atingir pelas agressões acabam infelizmente desenvolvendo ideações suicidas e outros traumas precisam procurar ajuda de profissionais para voltar a se reencontrar a se reequilibrar emocionalmente é incrível né Deus quando você fala da questão como as pessoas você vê muito isso muito muito mesmo você é legal até o dia que você fala não o dia que você falou não acabou mudou totalmente você já não é aquela pessoa então como as pessoas não conseguem também receber o não né é engraçado você tem que estar sempre disposto sim legal não as pessoas não sabem lidar com o não e a gente tem que aprender a lidar com o não não eu não estou afim eu não quero fazer eu não quero ir eu não né porque a gente precisa sair dessa dessa positividade tóxica de que você tem que estar sempre bem sempre que estar feliz e tem sempre que estar sorrindo a Débora Torres aqui Ivair ela está colocando o seguinte pra mim ou abre aspas conhecer a verdade ela te libertará fecha aspas é difícil de seguir dentro de uma religião porque elas nos aprisionam com seus julgamentos e condenações poderia falar um pouco sobre isso então Débora existem realmente conceitos religiosos instituídos por algumas religiões e vamos colocar muito claramente que essas percepções elas são humanas a mensagem de Deus é uma mensagem de compaixão e de perdão e de acolhimento de todos os seus filhos de todas as criaturas mas as religiões elas acabam às vezes sabe eu não sei se eu vou com o meu exemplo eu vou ajudar mas elas parecem condomínios então dentro do meu condomínio só pode viver gente que e só pode entrar gente que vai se adequar às regras explícitas do meu condomínio ali no outro condomínio outras normas então as religiões acabam se portando dessa forma trazendo condenações situações das mais dolorosas e que acabam aprisionando eu escrevi um livro que eu lancei há 13 anos atrás esse livro se chama Algemas Invisíveis e um dos textos que eu escrevi o título é religiões ou algemas na maioria das vezes as religiões são algemas mas deixa eu melhorar a minha fala a questão eu repito repito que eu disse no comecinho não são as religiões são os religiosos os religiosos e as suas interpretações quando você observa e vê na televisão infelizmente aqueles homens bombas matando em nome de Deus existe uma interpretação para aquele tipo de conduta porque aquele cara que mata os semelhantes disseram para ele que quando ele chegar no paraíso ele vai ter não sei quantas virgens para ele para a ideia de espiritualidade é mulher virgem ele vai ter rios de mel e rios de leite ou seja veja que a percepção do paraíso é a percepção humana opa eu vou para o paraíso porque eu vou ter muito orgasmo lá então eu vou matar aqui essa turma toda porque eu vou ter muita virgem vou ter muito orgasmo e vou tomar e vou tomar muito leite então veja o absurdo de uma mentalidade como essa e num mundo como esse tão atrasado o que você vai esperar né Débora então é claro que nós precisamos tanto eu quanto você como aqueles que partilharem desse nosso pensamento nós precisamos ir na origem da mensagem e não no religioso que interpreta a mensagem ou seja teu contato com Deus com a divindade não pode ser terceirizado é um encontro seu pessoal é todo próprio com as emoções próprias da tua condição de entendimento da vida é que é legal eu acho assim né Deus que Jesus com toda a sabedoria do mestre espírito mais elevado que já veio aqui na terra quando ele diz então né conhecereis a verdade eu acho que é a questão dessas aí da gente já tá na época da gente conhecer a verdade né saber separar essa coisa da manipulação né da mentira realmente de como eu posso melhorar né através de mim mesmo né das coisas que eu começar a fazer a executar né a gente sabe quando a gente tá fazendo uma coisa legal eu acho que isso aí tá dentro do consciente da gente ninguém faz uma coisa errada e alega que eu não sabia eu acho assim né coisas banais assim sim mas uma coisa ninguém mata ninguém vamos supor assim né Deus falar pai eu não sabia né só esses casos desse maluco aí que acha que vai pro paraíso né mas que não é o nosso caso aqui no Brasil então é sei lá eu acho que é crescer pra Cristo olhar pra Cristo como foi Cristo né que é o nosso exemplo eu acho que é aí que tá né a gente poder olhar pra Jesus e falar se Jesus falou que é assim eu acho que tem que ser assim né é é importante Ivaí eu não penso pela cabeça de ninguém sabe eu penso pela minha cabeça pode o Divaldo me falar uma coisa pode o Chico Xavier me falar alguma coisa pode o Allan Kardec me falar alguma coisa mas eu vou exemplar minha capacidade de pensar eu vou ouvir sei que vem de uma fonte amorosa de pessoas de espíritos evoluídos é evoluídos mas eu não vou deixar de pensar porque eu não vou pautar minha vida pelo que os outros falam mesmo que seja Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco pessoas que eu admiro e que são meus ídolos também né porque é assim que a gente deve procurar agir diante das coisas que nos chegam qualquer fonte de informação a gente deve passar pelo crivo do nosso pensamento porque a gente precisa introjetar as coisas através de um raciocínio lógico de uma aceitação que fale de perto ao meu raciocínio e que toque o meu coração eu tenho essa necessidade então nós temos na Terra pouco mais de 7 bilhões de habitantes são 7 bilhões mais de 7 bilhões de interpretações então nós não temos uma verdade absoluta não tem uma verdade existem mais de 7 bilhões de interpretações cada um dos seres humanos que vivem nesse planeta hoje tem a sua interpretação para uma interpretação diferente para o mesmo fato que legal eu acho assim é a questão da energia vamos atrair a gente atrai eu acredito na questão que você atrai vamos pensar em coisas boas vamos atrair coisas boas que essas senzalas vão se dissipando dentro da gente nós vamos nos transformando e vendo essa transformação e é legal que nós mesmos é que nem a Deus não falou acho que o julgamento primeiro tem que ser nosso será que eu vou ver há 3 meses atrás como é que eu estou hoje será que eu melhorei será que eu fazer essa autoavaliação atrair coisas boas pessoas boas eu acho que é isso que vai mudando e vai aprendendo e vai fazendo a diferença talvez nós moramos no que pensamos você mora onde você pensa então se nesse momento os pensamentos que estão orbitados a tua casa mental são pensamentos pessimistas pensamentos que trazem desconforto porque o filósofo René Descartes dizia assim eu penso logo existo e eu aqui o filósofo Tupiniquim aprendiz digo assim parafraseando René Descartes eu penso logo sim então tudo que a gente pensa reverbera no nosso corpo a gente experimenta conforto ou desconforto então eu posso me manter dentro de uma senzala eu posso estar algemado a conceitos preconceituosos porque sou eu que acabo por similitude de vibrações escolhendo as coisas que eu cultivo então tem gente que ainda cultiva preconceito tem gente que ainda quer usar suástica então o que que você vai dizer eu não vou condenar uma pessoa dessa é a experiência dela a experiência dela e a gente tem que respeitar a experiência das pessoas desde que essa experiência não prejudique a maioria porque o meu direito vai até onde começa o teu não pode ultrapassar o limite do seu e a gente precisa ter essa clareza então você que está aqui conosco carinhosamente participando desse momento a gente precisa entender que nós moramos onde pensamos o querido Benjamin Franklin inventor norte-americano um homem que trouxe para nós tantas coisas tantas invenções positivas ele dizia assim 5% da humanidade pensa 10% pensa que pensa 85% da humanidade prefere a morte a pensar é sério isso isso é muito grave né é pra pensar né pessoal é pra pensar não estou ouvindo então a gente tem que estar construindo né a sua alforria meu amigo minha amiga a tua liberdade está na tua mão só que é uma liberdade que ela não vem do meu discurso pros teus ouvidos a minha liberdade e a sua liberdade elas começam numa atitude interior uma atitude a senzala emocional ela tem que ser aberta por dentro do nosso coração então a gente quebra as barreiras né joga fora aquilo que não nos serve mais pra termos uma trajetória nova iniciarmos uma caminhada nova isso não é um processo miraculoso